Fernando Akagawa, uma informação importante que você traz para a gente é o ano de compra dessa aeronave. Era uma aeronave antiga ou fabricada recentemente? Esse avião, Uribe, ele foi construído e entregue em 2010. Inicialmente, ele fez parte da frota de outras empresas aéreas. Chegou a Passaredo, a Voa e Pés, em 17 de outubro de 2022. Portanto, há quase dois anos. Estava configurado, como a gente já informou aqui na CNN, em configuração para 68 passageiros em classe econômica. E desde a sua entrega e fabricação, lá em 2010, esta aeronave já passou por uma empresa da Albânia, a Belly Air, que foi o primeiro cliente a operar este avião. Depois, passou para a mesma empresa, só que na operação da Itália, a Belly Air Europe, que tem sede na Itália. Depois, a posse foi vendida este avião para a Nordic Aviation Capital, que é uma empresa de leasing da Noruega. E, então, foi alugado este avião para uma empresa na Indonésia, Pelita Air Service, em 2015. E desde 2022, faz parte da frota da Passaredo, empresa que tem como principal hub, centro de distribuição de voos, a cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Passaredo já passou por um processo de recuperação judicial e, há alguns anos, saiu, conseguiu arrumar as contas e saiu da recuperação judicial. A empresa é especializada em aviação regional e tem a sua frota totalmente constituída de aviões turbo-hélice.